É que os carros de hoje em dia é tudo elétrico, entendeu? Não, esse aqui não é não, velho. Eu abastei a gasolina. E eu que aprendi que se eu apertar Alt W dá interrogação. Tô vendo uns probleminha que tá tendo aqui na lanterna aqui da frente. Deixa na voz, hein, o Vitinho. Quem que é o Vitinho, irmão? Neto não? Não. Ah, me confundi. Chefinho eu falei. Entendeu o que? Escutei Vitinho. Não, a gente falou chefinho, velho. Ah, não. Vem mesmo, velho. Não, não. Vai começar a ter punição, tá? Aí, ó. Tá vendo, né, o Bora? É você que já falou o Vitinho. Não. Chefinho. Prontinho, meu mano. A gente se vê. Vamos lá, né, Dedé? Qual que é o Pix aí, irmão? Meu Pix é 3507, Carlito. 3507. Só agradeço, Carlito. Obrigadão, tamo junto, hein. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto.